Fala meus amigos, hoje estou vendendo aqui um acordeon 80 baixo de marca escandale, um escandale brasileiro, escandale nacional, 80 baixo, um acordeon aí para iniciante ou para quem não está podendo gastar muito, tá? Um acordeon está revisado, tem algumas marcas de tempo, mas está bem boa, tá? Para quem quer iniciar, quer aprender e às vezes não pode gastar num instrumento caro, ela é em terça e quinta de voz, tá? Escandale, vou dar uma tocada nela aqui, valor desse instrumento aqui, pessoal, está por R$4.000,00 mais frete, tá? Beleza? Era R$4.500,00, baixei ela para R$4.000,00, curta o canal aí, se inscreve e vamos ao vídeo! R$4.000,00, baixei! R$1.000,00, baixei ela para R$.000,00, baixei ela para R$4,500,00! Tchau, tchau. 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 Então aí, pessoal, um acordeon escandale, 80 baixo nacional, os registros dela primeiro. Tchau. 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 Violino. Violino. Tchau. Ele repete aqui o clarinete Repete o basson O master Na parte dos baixos, dois registros, dois timbres Natural Pressão de fole boa Vamos demonstrar o acordeon para vocês Está por R$4.000,00 esse acordeon Ele era R$4.500,00, olha aí Bem bonitinha Por incrível que pareça Está bem bonitinha a acordeon É um vermelho bonito Eu estou com pouca luz hoje Mas é um vermelho bonito Está aí Instrumento Escandale nacional Na promoção aí Dessa semana do feriadão R$4.000,00 no Pix Ou na transferência bancária Mais frete Lembrando que o valor desse acordeon Era R$4.500,00 É um acordeon que eu sempre falo Um acordeon para uma pessoa que está começando Para uma pessoa que não tem condição De gastar muito Comprar um acordeon mais caro Um acordeon de iniciante Um acordeon de entrada Porém está tudo funcionando Tem as suas marcas do tempo? Tem Porque é um produto antigo Mas está bem bonita Bem bonitinha Bem boa É uma acordeon que não é pesada Show de bola Está com alça nova Lá do nosso amigo do Itamar Alça de couro vermelha Alça de couro aqui também Cestinho de folha novo Tem a mochila de guardar O acordeon vai pronto para você tocar Beleza? Curte o canal da gente aí Se inscreve Compartilha Deixe seu like Muito obrigado Valeu gente